Depois de muitos anos de espera, os capixabas finalmente viram inaugurado o chamado Contorno do Mestre Álvaro, uma obra que vai melhorar a vida de quem passa pela BR-101, na altura do município de Serra, no Espírito Santo. E na tarde de hoje, o presidente Lula esteve na cidade para a inauguração. A obra do DENIT custou ao todo meio bilhão de reais. Planejado para desafogar o trânsito na BR-101, o Contorno do Mestre Álvaro, no Espírito Santo, tem quase 20 quilômetros de extensão. A obra conecta as cidades de Cariacica e Serra e deve facilitar a logística de veículos pesados que transitam no perímetro urbano de Vitória, com mais de 2 milhões de moradores. Se puder tirar as rodovias de dentro da cidade é uma benção para nós autônomos que estão sofrendo no dia a dia. Com investimentos de 500 milhões de reais, o Contorno faz parte do novo PAC. O Programa de Aceleração do Crescimento estará totalmente liberado ao trânsito no dia 23 de dezembro. O Contorno do Mestre Álvaro é uma obra de mais de 500 milhões de reais, que somou esforços no ano passado dos recursos da bancada federal daqui do Espírito Santo, com os recursos da PEC e da transição aprovada pelo presidente Lula. Construída em quatro anos, a obra tem um mínimo de impacto ambiental. Nesta estrutura elevada de 2 quilômetros, foram usadas 5 mil estacas de concreto, como esta. Por ser um terreno alagadiço, as estruturas de concreto chegam a ter 50 metros de profundidade, o equivalente a um prédio de 16 andares. É uma obra de 19,7 quilômetros de extensão. Nessa obra, nós executamos mais de 7 viadutos para poder viabilizar a passagem do trânsito em dois níveis, sem criar perturbação no funcionamento normal da rodovia, atrito lateral, que é o que a gente chama. Temos passagens de gado, mais de 40 passagens de gado e passagens de fauna para permitir que os animais que estejam de um lado e de outro da rodovia circulem por baixo da pista de rolamento para evitar atropelamentos, para evitar esse tipo de situação. Eu fui o presidente da república que mais investi dinheiro nesse estado. Nenhum governador de qualquer partido político que fosse poderia dizer que um dia a gente o destratou, porque a gente tratou todo mundo com respeito. A gente vai resolver o problema das ferrovias que o Renan falou, que a gente vai resolver o problema das rodovias que ele falou. Mas a gente quer resolver de forma prioritária a garantia de que nesse país nunca mais uma criança vai dormir com fome por falta de um copo de leite. A gente quer garantir que todas as pessoas tenham oportunidade de um trabalho decente e digno. O contorno é tão importante para o desenvolvimento dessa região que ganhou o selo dos Correios. Também foi apresentado a agência itinerante da empresa, que vai aos lugares mais distantes e de difícil acesso.